Eu vejo que cada vez é mais flexível, os modelos são mais flexíveis. Não há uma solução que sirva para todos. Cada vez mais se olha ao indivíduo, à necessidade individual. E as soluções que aparecem focam-se nisso. A B&B vem dar resposta a pessoas que querem modelos um bocadinho diferentes. Não querem, se calhar, ter o pequeno almoço que todos têm. Não querem pagar por isso. A Uber vem dar um propósito completamente diferente. E depois, ao mesmo tempo, quem está também não faz um esforço para se atualizar. Que é o que nós vemos no caso dos táxis. Há aqui necessidade também de perceberem que o cliente é diferente. As pessoas estão mais exigentes. As pessoas são muito mais... A questão do agora, do já. Eu quero ir já. É onde, quando e como eu quiser e já. Portanto, há aqui uma noção de urgência que é muito perimente. E estes novos modelos trazem isso. Portanto, há respostas para estas necessidades. As pessoas estão a mudar muito. A velocidade e o ritmo de mudança é muito grande. E as respostas que aparecem, os modelos que aparecem, vem dar resposta a isto. Sem dúvida que a regulação e a uniformização têm aqui uma dificuldade grande em acompanhar isto. Porque a tecnologia e a capacidade de cada vez mais pôr mais funcionalidades em menor espaço. Nós, antigamente, para fazermos alguma coisa de analítico, tínhamos que ter um hardware brutal. Hoje em dia, nós temos no nosso bolso máquinas que têm muito mais capacidade. Têm muito mais capacidade de processar e de inteligência do que tinham made frames há 10, 20 anos atrás. E, portanto, isto é a beleza da mudança e do ritmo que vivemos. E, portanto, a tecnologia obriga a que a criatividade, os negócios, o marketing, as sociedades, cessivam e acompanhem todo este ritmo e esta aceleração em que vivemos. Repito, sendo difícil de ter modelos e ter compatibilidades. Como é que a sociedade vai viver com isto? E que riscos é que corremos? Pois corremos vários. Corremos vários, desde logo, do ponto de vista individual, quando as máquinas são tão capazes, são tão... Começam a produzir inteligência. Começam a conseguir fazer um conjunto de tarefas e a pôr em causa coisas muito rotineiras e repetitivas e a fazê-lo com uma eficácia maior. Pois é, claro, que há aqui uma série de coisas que estão em risco, não é? Há aqui uma série de coisas que estão em risco. Acho que hoje em dia todos nós devemos nos perguntar se aquilo que fazemos pode ser feito noutra parte do mundo a um custo substancialmente menor, se aquilo que fazemos não pode ser substituído por um computador, não é? E o que é daquilo que fazemos que é verdadeiramente diferenciado e que tem caráter de alguma identidade, alguma diferenciação, algum valor acrescentado? Portanto, essas perguntas hoje toda a gente tem que se pôr. Portanto, há aqui muito mais um foco e um virar para a criatividade, para o sentido mais abrangente, para um conhecimento mais holístico e menos a especialização e a rotina e todas essas atividades sendo a vida que estão em risco, não é? E, portanto, a sociedade pode sentir que há um desacupilamento dentro da sua capacitação e a relevância que essa capacitação tem para os momentos que vamos vivendo com esta transformação toda que está a acontecer ao ritmo que assistimos, não é? Tchau, 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 tchau!